Olha só, nós vamos agora falar, a gente teve um pequeno probleminha, já vimos a reportagem do R12, na contagem de hoje já foram mais dois presos aí e muita coisa vai acontecendo, mas agora nós já vamos falar sobre o portal Lupa 1, onde um homem, um homem foi identificado como Harisvaldo Rodrigues de Souza, 32 anos, morto com um golpe de jiu-jitsu na madrugada desta terça-feira, 18, sabe o que aconteceu? Ele invadiu a casa da ex-namorada, ele foi lá visitar a ex, não soube ouviu não, ela não teve a identidade divulgada, aí de acordo com a companhia independente de policiamento do Promora, o homem que não aceitava o término do relacionamento, costumava perseguir a mulher, aí sabe o que aconteceu? ele entrou na casa e encontrou o novo namorado dela, o namorado sabe lutar jiu-jitsu, deu um mata-leão nele e foi levado à morte, essa é a história que a gente tem até agora, você quer saber mais? Acesse lupa1.com.br, o seu portal de notícias, e é lá que tem a minha coluna do Tony Trindade, Vinícius Weider, Gustavo Almeida e toda a nossa equipe de jornada.